MDB na Assembleia Legislativa Daniel Oliveira, as pautas de hoje e os primeiros seis meses do seu mandato aqui frente a essa Casa do Povo, Elton Freitas, Rádio Urapuru, amigo. Bom, primeiro dar um abraço em todos os ouvintes da Rádio Urapuru, abraço a você, amigo, dizer que passa já os primeiros seis meses desse novo mandato, aonde obviamente temos focado principalmente no mandato como primeiro secretário dessa Casa em aproximar cada vez mais o Legislativo com os servidores dessa Casa, até como uma forma de poder discutir questões que são essenciais para o melhoramento e principalmente a transparência da Assembleia Legislativa. Não é à toa que fomos agora premiados como uma das Assembleias mais transparentes do Brasil, ficando aí entre as três mais transparentes do Brasil, e isso, claro, também é evidente através de uma gestão do nosso presidente Evandro Leitão, no qual tem a responsabilidade aqui de ser o primeiro secretário, mas muitas coisas discutindo, abrimos agora novamente as sessões itinerantes, onde a própria Assembleia Legislativa está indo ao interior do Estado do Ceará para discutir em todas as regiões o que tem acontecido, as ações que são importantes, obviamente buscando aproximar o poder legislativo às pessoas, para que a gente possa sempre poder estar ouvindo a população e discutindo aquilo que é essencial para o fortalecimento da democracia, principalmente o acesso à população cearense, ao poder legislativo cearense. Daniel, como é que está a questão dos suplentes? No caso, no Vale de Aguaribe, temos o Felipe Aguiar, já tem tratativa para que ele possa vir assumir a cadeira e quem vai sair? Há uma perspectiva muito forte, já para que nesse início do segundo semestre, o deputado Felipe, já posso até dizer assim, assumir a cadeira aqui na Assembleia Legislativa, é importante a gente oxigenar, são pessoas importantes, aqueles que participaram do processo eleitoral e é nada mais natural do que possam participar efetivamente também do mandato. Então, isso nós fizemos na legislatura passada, onde eu tive a oportunidade de tirar a licença por duas vezes e todos os outros deputados tiraram pelo menos uma vez uma licença e não será diferente nessa legislatura. Então, os suplentes que ajudaram ao partido a formar o número para os que estão nessa casa também serão contemplados participando efetivamente do mandato por pelo menos quatro meses. Essa é uma ideia de que a gente possa fazer pelo menos com os três primeiros, mas acredito que o quarto, o quinto, também terá a oportunidade de sentar a cadeira de deputados. O primeiro da fila, quem é? Naturalmente, o que eu estou vendo se articulando, até porque há uma possibilidade, a gente sabe, do Aldica efetivar recentemente, mas o que eu estou vendo mais se movimentar é o Felipe Aguiar. Então, acredito que pelas articulações, pela movimentação, provavelmente o Felipe será o primeiro. E na vacância de quem seria? Provavelmente também do Davi, do Raimundão, que foi o primeiro que se propôs a tirar a licença. O Vale de Aguaribe, as suas pautas que ainda tem como para esse segundo semestre? Bom, nós temos que trabalhar, fortalecer sempre as regiões. O Vale de Aguaribe é uma região muito importante do nosso estado, onde tem uma bacia leiteira muito importante, onde tem projetos interessantes até mesmo para que a gente possa regulamentar a questão do queijo, potencializar o queijo coalho, uma coisa cearense para todo o Brasil. E, obviamente, nós vamos continuar discutindo pautas como essas e outras que possam agregar e fortalecer, principalmente a região do Vale de Aguaribe, mas toda a região do estado de Ceará. E, no segundo semestre, devemos estar na região ainda, sem saber ainda exatamente qual a cidade, mas devemos estar na região para fazer aí uma sessão itinerante. Você é sobrinho de Eunício Oliveira. Se falava muito que Eunício iria para esse mandato de deputado federal e teria uma oportunidade de presidir a Câmara. Existe essa articulação para que ele venha a assumir em um novo mandato? Ora, tudo é seu tempo. O senador Eunício estava fora do mandato, foi muito bem eleito, quase 200 mil votos no retorno, digamos assim, à Câmara. É verdade que Lula deseja isso? É verdade, pela amizade, mas eu acredito que isso tem um roteiro, tem passo a passo. O Eunício acabou de chegar. Acredito que pelo tamanho que tem, a articulação que tem, naturalmente, passos maiores dará. Mas isso, obviamente, também respeitando a hierarquia da casa, as discussões que já vinham acontecendo e agora, já introduzido nessa discussão, tenho certeza que, num espaço breve de tempo, estará aí representando melhor ainda o Estado do Ceará na Câmara Federal. Deixando-se para as suas considerações, deputado. Desejar aí, obviamente, a todos um final de São João aí de muita alegria. Nós vamos entrando aí o mês de julho, mas, obviamente, com entusiasmo de ver o Estado do Ceará e o nosso Brasil crescer. Muitas ações estão acontecendo, como o Ceará sem fome, os mutirões de cirurgia, no qual, obviamente, o que a gente deseja é que todos aqueles que passam por dificuldade nesse momento possam ter acesso a esses programas e melhorarem a sua vida.